Ser mãe para mim é a realização de um sonho, é um momento mágico, único e eu serei muito feliz que eu consegui passar pelo menos um pouquinho do que eu recebi como filha. Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dreams that you dream of. A minha reação quando eu descobri que estava grávida foi de muita alegria, porque foi um bebê muito esperado, muito desejado. Na verdade, eu ainda estou meio em trânsito, então vejo a hora de ver o rostinho para poder acreditar que aconteceu. And the dreams that you dream of, dreams really do come true. Oh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you'll find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly. And the dreams that you dare to, oh, why, oh, why can't I? I, I, well, I see trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you. Pedro, eu desejo que você seja uma criança muito feliz, muito alegre, com muita saúde, porque amor não vai faltar. Tem muitas pessoas aqui que te amam e que te esperam muito, te desejaram muito também. Ser papo em mim é uma realização realmente, um momento especial. preencheu uma lacuna, a família agora vai estar completa e a casa está te esperando. Pedro, papai te ama, nós te amamos e aguardamos você ansiosamente. Vou ser a avó pela primeira vez, estou sentindo o amor redobrado, bem-vindo, Pedrinho. Vou ser a avó pela primeira vez, estou sentindo o amor redobrado, bem-vindo, Pedrinho, te amo, que alegria. Todas as ideias, acabou цию e Kinderimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanimanum. Obrigado.